Agora, fora de sério, velho, vocês acham que, tipo assim, tem empresa que gosta de enfiar faca na clientela? Dá uma olhada nessa porra aqui, parceiro, Rabu. Cara, eu joguei muito isso aqui quando eu era criança, cara. Quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu jogava isso aqui pra caralho, né? E... Cara, eu jogava pra caralho isso aqui, parceiro. Eu jogava pra caralho. Eu jogava pra caralho. Só que qual que era o... O que que era o foda... O que que era o foda do Rabu, velho? É isso aqui que é o foda do Rabu Hotel, parceiro. É isso aqui, ó, tá vendo? É isso aqui, ó, Rabu Club. Aí tem esses pacotão, né? Aí você vem aqui, créditos, que é pra você, tipo assim, que é pra pessoa que ela não ironicamente paga dinheiro pra jogar joguinho de navegador. Meu amigo, ó, você começa aqui, 11 créditos por apenas R$4,99, tá? Você vai ver assim, ó. Você chega aqui, né? Aí tem aqui, ó, 11 créditos, 23 por R$9,99. Cara, você só vai abaixando, a coisa só vai desgraçando, velho. A coisa só vai desgraçando. Mano, olha isso aqui, mano. R$209,90. R$209,90 pra ter 630 moedinha em jogo de navegador, meu amigo. Vai tomar no cu. Isso tá errado. Isso tá errado, meu amigo. Rapaz, não. Não, cara. Não, não. E sabe, tipo, pior que tem gente que não ironicamente paga esse tipo de coisa. E tem gente que é esperta nesse jogo que fica, tipo assim, que pega um pack de moeda desse e consegue farmar. Aqueles caras que ficam querendo aqueles minigames, aqueles cassinos, entendeu? Ô, peraí. Deixa eu só mudar minha câmera aqui rapidinho. Eu só quero ver. Cara, deixa eu lembrar. Ah, precisamos que você confirme que não é um robô. Cara, será que a minha conta antiga ainda tá antiga, velho? Atualização. Faz bastante tempo desde a última vez que você se conectou no Rabu. Por favor, revisou a última versão do... Meu Deus. Meu Deus, cara. Será, velho? Nossa, velho. A minha conta... A minha... Eu ainda consegui... Eu consegui entrar na minha conta antiga dessa porra, bicho. Gente, é... Antes de eu fechar essa janela aqui de salvar senha, tá? Antes de eu fechar essa janela de salvar senha, estejam cientes de que foi uma conta criada em 2013. E eu não sabia que não me colocaram nessa porra, tá? Caralho, velho. E a minha conta ainda tá ativa, bicho. A minha conta ainda tá ativa, brother. Eu ainda tenho, cara... Eu ainda tenho essa conta ativa e funcionando, parceiro. Meu Deus, cara. Não, não. Eu vou ter que... Não, eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma desbravada rápida nisso aqui antes de eu voltar a jogar noita. Rapaz! Suleik. Vai se fuder, Suleik. Empresa filha da puta, rapaz. Ficar roubando dinheiro de criança aí, maluco. Velho! Cara, faz... Mano, faz uma eternidade que eu não entro nisso aqui. Nossa, olha só como... Como você recebeu a sua coroa, Rabu, 10 anos. Caramba, velho. Olha lá. Aí agora começa aqui a putaria, né? Esqueci os pack. Bloco CA branco. Pack Avenida Vaporwave. Poder do HC. E aí, como vocês podem ver, eu sou... Eu sou uma pessoa realmente muito rica nesse jogo. Eu tenho muitas posses. Velho! Maluco! Olha o meu quarto, cara! Nossa, velho. Até meu gato ainda tá aqui, velho. Até meu gato, ele tá aqui, abandonado. Eu acho que eu devia... Rapaz, eu devia ter... Bicho, eu devia ter... Cara, sério. Eu acho que eu devia ter respondendo por abandono, velho. Só por causa disso aqui, ó. Isso aqui é meu quarto. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Isso aqui é meu quarto, ó. Isso aqui é minha roupa, meu personagem, terninho, óculos escuros e tudo mais. Nossa, velho. Eu ainda usava roupa na época que tinha aqueles... Aqueles negócios de trabalho no rabu que os outros usavam pra ficar aplicando golpe na galera, velho. Cara, eu até pensei em fazer uma malandragem aqui pra tomar ban, mas sei lá, mano. Dá uma dó tão grande, tipo... O que é isso aqui? Tu previu, NyanTuber? Cara, é que na verdade, na verdade, na verdade, meu gatinho nesse jogo se chamava Nyan por causa daquele meme do Nyan Cat. Que é aquele gatinho que tem um arco-íris assim e tudo mais. Cara, esse meme é antigo pra caralho, tá ligado? É antigo pra caralho. Eu acho que eu fui... Cara, eu acho que eu fui pegar... Eu fui pegar esse... Ganhar esse gatinho no meu rabu, velho. Eu devia ter... Devia ser o quê? Acho que 2010, 2011. Não me lembro ou não certo, velho. Mas, cara, eu criei essa conta, se eu não me engano, em 2008. 2008, velho. 2008, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui o que eu tenho no meu inventário. Mano, e você sabe qual foi a pior parte, velho? Uma vez eu caí num golpe nesse jogo aqui. Por quê? Porque desses aniversários do rabu, eu tinha ganhado um mob que era uma televisão pro meu quarto. E na época tinha uma página no Orkut. Cara, isso faz tempo pra caralho. Na época tinha aquela comunidade do Orkut que chamava Rabu Hacker. Era uma comunidade, tipo assim, da galerinha revoltada, que não aguentava esse... Esse capitalismo exacerbado que é esse jogo e tudo mais. Nossa, velho. Olha os meus amigos aqui do Rabu, cara. Bom, enfim. Enfim. Tinha essa comunidade do Rabu Hacker, que era a comunidade, tipo assim, destinada a, enfim, hackear o jogo e fazer todas essas coisas loucas, né? Apareceu um cara que ele falou assim, que, ah, que eu sou amigo da Suleik, que eu tenho um esquema de conseguir moedas, de conseguir 50 mil moedas pra todos os jogadores. Porra, mano, sabe? Tipo, sabe aquela parada assim que você pega e olha e você fala, nossa, né, mano? Vai valer a pena, né, cara? Pra você ter uma noção, o filho da mãe, o filho da mãe, ele tinha até uma... Até um e-mail, arroba Suleik, tá ligado? Cara, tinha o arroba Suleik no e-mail, sabe? Tipo, era bem feito o negócio, sabe? Era bem feito pra caramba. Cara, depois eu adicionei o cara no meu MSN, né? Tipo, mó inocentão, passei o meu login e ele falou assim, ah, qual que é o seu login e senha do Rabu? Fui lá e passei o meu login e minha senha do Rabu pra ele. Ele falou assim, pô, né, eu vou ganhar moeda, né? Aí ele foi lá, entrou, tudo mais, falou assim, ó, seguinte, é... Eu vou mexer aqui no site, não sei o quê, e eu vou te dar as moedas que você precisa. Aí passado um... Aí ele falou assim, ó, só que você não vai poder entrar na sua conta dentro de 16 horas, porque é um esquema que não pode ser rastreado, não sei o quê, não sei o quê lá. Tá, beleza. E o tonto é que acreditou. Cara, na hora que passou as 16 horas, eu ansioso pra caralho pra entrar nesse jogo, estourar aquelas moedas que eu ganhei. Eu percebi que o filho da puta, ele tinha roubado uma televisão que eu tinha ganhado do jogo. Que era o único mob que eu tinha nessa porra, velho. Era o único mob que eu tinha nessa porra, parceiro. Isso aqui, ainda, é esquema de... Ainda é uns esqueminhas de emprego, né? Só que esses empregos nunca pagam nada. É só pra ficar fazendo roleplay e os caralho A4. E pra piorar, pra piorar a situação, esse jogo, ele ainda tem umas paradas de... Daqueles cassinos, né? Aqueles cassinos que você... Porque, assim, tem um conjunto de mobs aqui no jogo. Deixa eu ver se ainda tem. Cadê, cadê, cadê? Não, não é inventário. Eu quero dar uma olhada aqui. Cadê? Mob. Packs. Avenida Vaporwave. Vilarejo. Templo tailandês. Por tipo. Efeito sonoro? O que que é isso? Eles colocaram a Trax Machine de volta? Não, não colocaram. É só um negócio pra ficar fazendo som ambiente no quarto, velho. Lâmpadas, mesas, reguladores de luz. Nossa, os reguladores de luz. Nossa, velho. Eu lembro disso aqui quando chegou no jogo, velho. Eu lembro que isso aqui quando chegou no jogo era... Era tipo assim. Era coisa chique pra caramba, velho. Finge que caem no esquema? Hum. É, tipo assim, né? Os caras não vão... Cara, mas eu posso falar uma coisa pra você? Você pode ter certeza que os caras que fazem esses golpes, esses esquemas de golpe no Rabu devem ser uns marmanjão tipo de 30 anos de idade, tá? Deve ser tipo uns caras de 30 anos de idade, assim, com uns 30 anos de idade, tá ligado? Que fica fazendo esses esquemas pra roubar dinheiro das crianças, velho. É muito, cara... É muito... É muito mal-caratismo essa porra, velho. É muito mal-caratismo isso aqui, parceiro. Clica no porquinho. Aqui. O que que é isso aqui? Ah, não sabia disso, não. Agora tem... Ah, então agora... Ah, então agora o jogo tem um esquema de grind, então. Ah... É, mas... Tá, mas eu recuperei esses patinhos de borracha aqui. Mas cadê minhas moedas? Olha... Olha que filho da puta, velho. Olha que filho da puta. Olha que filho da puta o esquema dos caras aqui. Eu tenho seis moedas. Eu tenho seis moedas aqui. E se eu retirar, os caras ainda vão receber o retorno. E eu só vou pegar uma moeda pro meu personagem. Vai te fuder, rapaz. Eu não vou retirar essa porra, não. Eu sou co... Não. Eu sou mão fechada, fi. Eu sou mão fechada, rapaz. Quero nem saber. Ó, isso aqui é aquele... Isso aqui é aquela... Isso aqui é aquela sala tipo feira do rolo, tá ligado? Que os caras vão ficar trocando mob. Só que parceiro... Olha... Olha como a sala do cara já tá, velho. Mano, não é possível, mano. Tipo assim, não é possível que a pessoa estourou isso tudo de dinheiro. Tá? Não é possível que a pessoa pegou e estourou isso tudo de dinheiro. Isso tudo de dinheiro. Pra fazer um quartinho decorado de jogo de navegador, cara. Mano, eu falo, velho. Eu acho que eu prefiro gastar dois mil reais comprando o The Sims com todas as expansões do que gastar dinheiro com o Rabu, velho. Sério. Gente que... Mano, fora de sério, mano. O pessoal que fala que a Electronic Arts é uma empresa mercenária, mano, ela não conhece. Ela não conhece Rabu Hotel, velho. Ela não conhece, cara. Ela não conhece. Mano, mas que legal ver... Cara, mas que legal ver que essa minha conta, ela ainda... Ela não foi banida, velho. Que legal. Que legal. Que legal.